O dinossauro rei é o que você quer ser Vem pra cá fazer a sua jogada Rei dos dinossauros é o seu destino Vem pra cá fazer a sua jogada Com os cações você vai controlar Gigantes Jurássicos vai comandar DDDD é o time! Dinossauros pré-históricos não estão mais extintos Olhe bem a sua volta, estão lutando e berrando Bem atrás da sua porta O passado está presente, é só isso que eu sei Esses fósseis colossais, só um deles vai ser rei Rei dos dinossauros é o que você quer ser Vem pra cá fazer a sua jogada Rei dos dinossauros é o seu destino Vem pra cá fazer a sua jogada Dinossauro rei Dinosauros é o que você quer ser Vamos, vem, te pide, te pide Dinosauros serás, não vai saber Vamos, vem, te pide, te pide Las cartas tu vas a controlar E as grandes bestias domina Tien, tiende Olha os minores Dinosaur Vil page Já se terminou a extração Figure já, vivo amor Já estamos perto, ten valor Pasado e presente Já o tempo retiou atrás Uns fósiles geniales Só um revenues vai Dinosaur, quem é o que quer ser? Vamos e tiende, tiende Dinosaur que se raslou mas a ver Vamos ver que tivete Dinosaur que Dinosaur que se raslou mas a ver Dinosaur que é a tua súbdina Onde é de tudo, onde é de tudo Dinosaur que é a tua istina Onde é de tudo, onde é de tudo Suž namak garbu, podiči tolkoj S ljuska zel i zan i da zan D-d-d-de é tim? Viri sad, da im znak, budi hraba, budi ja Oni tebe čekaju, oni tebi vjeruju Slušaj kako gulaju Došla sreća stila Dini míl ja kie Stani kur, kreni igra Sad je mrek i rodi je E eu sou grande foi a sua nas Ó xto da vida, óxodão E eu sou grande foi a história Ó xto da vida, show a vida, eu falo E eu sou grande foi assim Eu sou grande foi a primeira vez Eu sou grande foi a história Você está bem, você está bem? Você está bem, você está bem, você está bem Balsam Lamenta, o que Upper, olha! Tete! Você quer dicen Tete! Você vai lá? Uma boa, enquanto vozICK! N explicit functioning é tudo bom! Tesse! Música V, V, V V, V V, V V V V V V Dinosaur King is what you wanna be, yeah V, 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 V V, 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 V Dinosaur King is your destiny, yeah V, 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 V V, V V, 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 V V, V, V V, V, V V, V, V V, V V, V, V V, V O rei dos inossauros é o que quero ser Vem daí, vá lá, vem jogar O rei dos inossauros vai portar no cheiro Vem daí, vá lá, vem jogar Com as cartas vais comandar Os inossauros pô-los a lutar Equipa D Nós acabamos nós, os inossauros não estão extintos As lutas vão ser de gritos Mas vais ter de ter cuidado O rei dos inossauros é o que quero ser Vem daí, vá lá, vem jogar O rei dos inossauros vai portar no cheiro Vem daí, vá lá, vem jogar Dinosaur King Alko olla kunkkudinojeet? Kaikki mentä muka seikkailuun Määt jättiläiset menneisyydeen Kaikki mentä muka seikkailuun Kortti puh-pitää onneessaan Sargir mullistoutonna hallitaan Chit, 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 chit M choix too E aí, o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Já não vai, já não vai, já não vai Se inscreva no canal 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 E aí